Ah meu deus, botei o flash, mas vai assim mesmo, ó, punk ilumina aqui Ó, fala gente, review do boneco Sideswipe, não dá pra ver direito, tá muito, ó, Sideswipe Robotic, bring mais De robô, a carro, atrás Atrás, é assim Da base aqui pra abrir Tá aqui, ele não vem nada Só vem nesse blister aqui, só uma camada Não vem base, não vem nada, nada Só ele mesmo Vou tirar ele aqui, já saiu Tá, tá, vou aumentar o ar pra mim Caixinha dele de fundo Eu destruí a caixa, né Ó, um bonequinho de 9cm Ó, é São três desse, eu vou ver se eu consigo os três Tem a versão desse daqui, que é vermelho E o cinza, eu peguei o vermelho Aí tem o Starscream, amarelo e preto E um outro Que tem o vermelho e preto Um, todo vermelho, que é tipo esse daqui É igual a esse, igual a esse aqui Isso aqui, outro carro, outro robô E um outro preto Que foi o que eu encontrei Só que eu quis o Sideswipe, que eu gosto mais do Sideswipe Eu tenho o Starscream, com perna quebrada Tem, tem outro vendão Sem pé e com o bordão da mão quebrada Vai ter, vai ter aqui, ó Os detalhes, ele é fosco e brilhante Ele brilhantezinho Vou mostrar as articulações dele Agora Eu vou, eu, meu Deus Ó, não tem articulação aqui dentro Só isso daqui Só essa parte aqui pra transformar A cabeça é dura Não tem articulação nenhuma Aí aqui, ó A roda mexe Roda mexe Pull joint Pra mover O braço com o boneco normal Obrigado Meu Deus Estou estressando Já estou estressando Ó, e tem uma articulação borboleta Ó Pra frente e pra trás Comenta Eu não perdi a oportunidade disso Me perdoa Não tem articulação no cotovelo Aqui, a partir aqui Aí aqui é a parte da porta Que é a espada dele O pezinho Aí aqui Deixa eu levantar esse braço aqui Não tem articulação aqui Mas nas pernas É tudo Ó Vai Eu achando que era limitado Mas nem não Vai todinho, ó O yoga aqui Ficou legal Ficou legal assim Se tivesse uma base, né Deixa eu ir assim Ficou legal E pronto Acabei de mostrar todos os pontos de articulação Meu Deus Quase que eu arranco a perna dele agora Tem um ponto único aqui Mas vai bem até Ó Esse ponto aqui Mexe E mexe aqui a roda Agora eu vou dar pause Vou ajeitar ele Transformar ele em carro E vou E vou Com o veredito Vou Dar minha nota Pra ele E o que eu não gostei dele Os pontos positivos e negativos Barará Ó Tá aqui O 7 swipe transformado Muito lindo esse carro Sério Lindo demais Até que eu adoro essa versão dele aqui Olha Que lindo Brilha, né Ó Tá batendo na luz aqui É a luz da câmera, né Ó Batendo Ó o optinho aqui do lado Olha aqui embaixo Como transformar em normal, né Ó Eu nem olhei o manual O manual Aqui atrás da caixa, né Ó Aqui, ó Tem um manualzinho Como transformar Eu nem tinha olhado isso Tão óbvio Tão facilzinho Tão facilzinho, mano A minha nota pra ele É 10 É 10 Eu gostei muito dele Ele é pequenininho Ó Cabe em todo canto aqui, ó Aqui, ó Esse cantinho aqui Cabe em todo canto E ainda tem duas versões O cinza e esse vermelho Eu vou ver se eu consigo os outros dois Que eu falei, né Gostas com ele e o outro Eu esqueci o nome É, muito bonitinho Muito fácil de montar, ó Ó A roda de giro Tudo direitinho Muito bom Muito massa Muito massa pra brincar, né Ó Aqui é azul direitinho Muito massa Muito massa E foi bem fácil de montar Aí eu levantei assim, ó Levantei Ajeitei as pernas assim Coloquei tudo direitinho Passei Você tem que escutar o clique Ele fizer o Botei aqui, ó Um clique Um cliquezinho Vou até que essa abrindo aqui Só um ponto ruim, né Um ponto ruim dele É porque não vem nada Só ele Mais de 13 contas Uma coisa a mais Tá direito Perfeito Isso aqui Onde você acha pra vender Esse site swipe Esse carro Esse transformer, né Só Pelo menos que eu vi, né Que eu encontrei Na Americanas Americanas Que ele foi no chapim hoje Aí eu fui vendo Americanas Tudo direito Tá pro cenário Saindo do cenário Americanas Contei ele 3 conto Antes tava 10 Aventou 3 reais E tem 3D E tem ele cinza Que é a mesma coisa Só muda a cor Você não vou pegar Existe o site swipe Com cor clássica Né Dos anos 80 90 E tinha essa cor Vermelho Que eu gosto Vermelho e preto Para o site swipe Não cinza Que eu vou ele assim Tchau gente Beijo muito de esquerda Para que tenham curtido o vídeo Deixa um like Se inscreva no canal E se vocês querem Que eu faça o review dele No vídeo dele Que seria um pouco maior Né Aqui Tá beleza, né Ô bicho lindo Vindo peito aqui E minhas críticas vão pra ele Jô Crítica pra ele E pra esse daqui Que esse daqui é o mais defeituoso Tchau gente Eu ia fazer uma pose com ele Mas tem como fazer pose Sem base com ele, né Tchau gente Tchau Tchau Triveza Bye